Olá, eu sou Juliana Espíndola e está começando mais um Ligado em Saúde. Parar de fumar. Que fumante nunca pensou nisso? Alguns até conseguem largar o vício por um tempo, mas na maioria das vezes acabam tendo uma recaída. Afinal, será mesmo possível parar de fumar de vez? Qual é a maneira ideal de se conseguir isso? É o que vamos saber agora com o Dr. Ricardo Meirelles. Ele é médico pneumologista da Divisão de Controle do Tabagismo do Inca. Olá, doutor. Como vai? Tudo bom? Tudo bem. Um prazer. Doutor, um dado da Organização Mundial de Saúde mostra que a maioria dos fumantes, 70% deles, só conseguiram deixar de fumar depois de várias tentativas. A gente está falando, então, de um objetivo bem difícil de se alcançar, né? Com certeza, mas totalmente possível. Muitas pessoas tentam parar de fumar, conseguem e muitas vezes voltam a fumar. Então, a gente sabe que as pesquisas mostram que pessoas têm de 3 a 4 vezes antes de conseguir definitivamente. Exatamente por causa da dificuldade que as pessoas têm em conviver sem o cigarro. Mas na maioria das vezes elas querem. Os fumantes querem deixar de fumar. A pesquisa no Brasil mostra que 80% das pessoas querem parar de fumar e só 3% conseguem deixar de fumar sem tratamento, sem apoio. Então, é fundamental que as pessoas que queiram parar de fumar busquem tratamento para que elas consigam parar de fumar e não voltar a fumar. Porque o tabagismo é uma doença crônica que tem muitas recaídas. Então, a gente agora vai assistir uma interferência, doutor. Vamos ver o que o pessoal na rua acha disso. Será que, de fato, eles querem parar de fumar? O que eles já fizeram para tentar conseguir isso? Vamos assistir? Vamos. Você é fumante há quanto tempo? E já há 30 anos. Já tentou parar de fumar? Já parei duas vezes. Uma vez dois anos, outra vez três anos e acabei voltando. Acho que é estresse do dia a dia, entendeu? Acho que é meu consolo. O que você acha que não consegue? Não sei, porque eu sou muito agitada. Nem portanto pelo cigarro, porque eu sou agitada. E eu acho que o cigarro me ajuda um pouco. Mesmo grávida, você não consegue abandonar o vírus? Não. Consegui reduzir, mas não consegui parar. De 40 ao dia, fumo 7 a 10. 7 a 12. O que faz voltar? Ansiedade, nervosismo, tensão, trabalho, casa, tudo em geral. Já parei um monte de vezes. O que faz voltar? Vontade. Para um ano, dois anos, depois eu volto. O que você já tentou fazer para parar de fumar? Já fui para a igreja, puxando no lugar. Remédio, já usou? Já. É, canutinho de cenoura. Já fiz tudo isso, mas nada deu certo. Remédio, usou? Usei durante seis meses. Controlado. Não consegui. Ah, deu um bom tempo. Jogando bola, mas não deu. Parei de beber, marquei um tempo de bebida, mas sabe que minha esposa fuma e não dá para parar. Pretende parar outra vez? Vou, vou. Mais um ano, dois no máximo, eu paro. Por que não agora? Pois é, o problema é o agora. O problema é o agora. O problema é o agora, né, doutor? Por que os fumantes estão sempre adiando essa decisão de parar de fumar? É, porque, veja bem, nós estamos lidando com uma droga, né? Tabagina é uma doença, é uma dependência física. A nicotina que tem na fumar de cigarro é uma substância que leva a essa dependência. E que quando chega, no momento que a pessoa dá uma tragada no cigarro, a nicotina chega no cérebro em 7 a 19 segundos. Muito mais rápido que qualquer outra droga. E no cérebro, ela vai liberar substâncias químicas que dão muito prazer, que dão uma sensação de muito bem-estar. Então, fumar dá prazer, né? Além disso, libera, a nicotina também diminui um pouco da ansiedade, melhora a concentração. Então, faz com que a pessoa precise, muitas vezes, da nicotina. E começa a fumar. E continua fumando, perdão. Só que, além da questão física, fisiológica, existe também uma questão que a gente chama de psicológica do cigarro. O fumante vê o cigarro, como foi colocado aí, como um calmante, como um tranquilizante. Se você perguntar pro fumante, cigarro te acalma? Ele falou, acalma. O cigarro é o companheiro, o cigarro, no momento de solidão, é aquele ser que está ajudando ele naquela situação, enfim. Então, o cigarro passa a fazer parte da vida do fumante nesses momentos. E também tem a questão comportamental, as associações. Tudo lembra cigarro. Tomar cafezinho lembra cigarro, tomar cerveja lembra cigarro, comer lembra cigarro. Então, o cigarro passa a fazer parte da vida dele em todos os momentos. É um objetivo bastante difícil, mas é possível. Como é possível parar de fumar? Como é possível parar de fumar? Primeiro, buscar tratamento. O que é o tratamento pra deixar de fumar? O tratamento pra deixar de fumar é fazer com que o fumante entenda o que o faz fumar. Como eu falei, tem essa questão física, psicológica e comportamental. Ele vai se adequar a essas três situações. Vai entender qual é o papel do cigarro na sua vida. A partir dali, ele vai receber orientações de como deixar o cigarro, como fazer pra não fumar. Então, basicamente, seria estimular, marcar uma data pra deixar de fumar. E aí, quando ele vai deixar o cigarro naquele momento, ele vai receber orientações básicas. Entender que a vontade de fumar, que é a fissura pro cigarro, existe, mas passa em até cinco minutos. Agora, o que fazer nos cinco minutos pra não fumar? Aí, orientações básicas, como beber bastante água, mudar seu comportamento, evitar o café, se o café levar o cigarro. Assim que acabar de comer, de covar os dentes, ter alguma coisa na boca pra mastigar, enfim. Orientações básicas. A partir dali, ele vai também entender como que ele vai passar a viver sem cigarro. E o mais importante é mudar o seu pensamento, o seu reconhecimento de cigarro. O que ele acha do cigarro. Deixar de pensar que o cigarro é um tranquilizante, é um calmante, é uma coisa boa naquele momento. Entender que, na realidade, é uma substância nociva, que leva a uma escravidão, que é uma dependência, e a 50 doenças. E que, na realidade, o cigarro não é uma solução de problema. É um grande problema na sua vida. Algumas pessoas recorrem a pedrinha de sal, ou mesmo balinhas, chicletes. Esses recursos também são válidos pra quem tá tentando largar o vício? Tudo é válido pra deixar de fumar, né? Mas o mais importante é buscar um tratamento. Efetivamente, o que a gente sabe do tratamento, o que eu falei seria uma abordagem, um aconselhamento pras pessoas aprenderem a viver sem cigarro, que é o mais importante. Agora, existem medicamentos, com comprovação científica, que ajudam a tratar o fumante. Não existe a fórmula mágica, a pílula mágica, que vai fazer ninguém parar de fumar. parar de fumar é querer, e ter determinação pra mudar seu comportamento, seu pensamento. É todo um processo. É um processo amplo. O medicamento, ele vem como um auxílio pra reduzir o que a gente chama da falta de nicotina no cérebro. Então, é aquela situação, a pessoa é fumante, fuma 20 cigais por dia ou mais, enfim, fuma bastante, para de fumar. Aí ela fica irritada, fica agressiva, fica com tonteira. Isso é falta da nicotina, que a gente chama de síndrome da abstinência. E o que ela faz? Ela volta a fumar e fica bem. Ela continua fumando. Então, pra evitar isso, as pessoas têm que entender duas coisas. Primeiro que esses sintomas são passageiros, passam em duas a três semanas, e são amenizados com remédio. Os medicamentos vieram exatamente pra amenizar esses sintomas. Seriam o que nós sabemos que tem comprovação científica. O adesivo transdérmico de nicotina, a goma de mascar de nicotina, que é uma forma de você repor nicotina, sem uma concentração menor do que a do cigarro. Muito inferior. Muito inferior. Não tem alcatrão, não tem monarcos de carbono, não tem aquelas quatro mil substâncias que toca o cigarro. Não leva a dependência. E faz com que o cérebro aprenda, aos poucos, a viver sem a droga. Você vai reduzindo gradualmente a nicotina oferecida ao cérebro. Então, ele vai se adaptando a viver sem a droga. Você vai reduzindo relativamente o adesivo, a sua concentração, e três meses você para de usar. A goma também. Existem outros dois medicamentos que são, que a gente chama de não são nicotínicos. Um que é um comprimido, que é um antidepressivo, atípico, enfim, que também pode ser usado por pessoas que não têm depressão, mas suborientação médica, e que diminuiu a vontade de fumar. Não sei muito bem porquê, mas parece que ele aumenta também os níveis de uma substância no sangue, que dá prazer. Ele se assemelha à nicotina, que é chamada bupropiona. E é outro remédio, que foi um lançamento no mercado, acho que foi ano passado, é a variniclina, que é um remédio específico para tabagismo. É um remédio que é uma molécula que vai entrar no cérebro, no lugar da nicotina, e vai liberar também umas substâncias químicas que dão prazer, não tanto quanto a nicotina, não leva a dependência. E se a pessoa tenta fumar, o local da nicotina está ocupado pelo remédio. Então, ela fica enjoada e não tem vontade de fumar. Mas isso só a suborientação médica, e o mais importante salientar, que não adianta só tomar remédio. Pois é, o apoio psicológico também é importante? É muito importante, é um apoio comportamental. Exatamente fazer com que a pessoa aprenda a passar por situações que está acostumada a fumar sem acender um cigarro. Como é que eu vou passar por uma situação de estresse sem fumar? Então, ele tem que entender isso, ele não vai adiantar. Porque aquela situação de estresse vai se resolver ou não, então ele fumar ou não fumar. Fumar só vai atrapalhar, só vai causar mais um problema. Como é que ele vai tomar o seu cafezinho e não fumar? Como é que ele vai viver o seu dia a dia e não fumar? Então, ele vai ter que aprender a mudar o seu comportamento e o seu pensamento frente ao cigarro. Aí, ele não volta a fumar. Porque as recaídas, no início, quer dizer, voltar a fumar no início, é muito pela questão física. O remédio controla. Mas, no futuro, ele fica dois anos sem fumar e voltou, por estresse, por emoção. Então, é o futuro. Quer dizer, ele não se preparou para passar por uma situação sem acender o cigarro. Um ex-fumante, que tipo de coisa ele deve evitar para não cair em tentação? Exatamente. Eu acho que o ex-fumante tem que entender os motivos que o fato de fumar, né? Ou seja, se naquele momento, uma alimentação, uma comida, ele dá vontade de fumar, acabar de comer, não ter o cigarro perto, vai escovar os dentes, tomar bastante água gelada, chupar gelo, são orientações básicas que ele tem que ter para evitar o gatilho do cigarro, né? Ou seja, ele conseguiu parar de fumar, ele vai entender quais são as situações que faziam acender o cigarro para tentar evitar aquilo, né? E a mudança principal de mentalidade sobre isso, né? De atitude frente ao cigarro. É determinação, né, doutor? É determinação e entender que o cigarro não vai estar resolvendo a situação, né? Cigarro, como eu falei, não é uma solução de problema, é um grande problema na sua saúde. Tá ótimo, doutor, tá muito bem explicado, eu agradeço muito a sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, né? E sempre alertando as pessoas que são fumantes que é possível parar de fumar, procurem tratamento, orientação médica e as pessoas conseguem. Tentem, mas consigam. Tá ótimo, obrigada, doutor. De nada. E se você é fumante, o recado está dado. A decisão de largar o cigarro é única e exclusivamente sua. Os benefícios para a sua saúde você já conhece. Por que não tentar? O Ligado em Saúde fica por aqui. Escreva ou ligue pra gente. Você pode fazer perguntas, dar sugestões de assuntos. Anote o nosso endereço. Avenida Brasil, 4365 Manguinhos, Rio de Janeiro. O CEP é 21040 360. Nosso telefone é o 0800 7018122. O e-mail é ligado a arroba canalsaude.fiocruz.br. Eu espero você no próximo programa pra gente ficar ligado em saúde. Até lá. Tchau. 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 Tchau.